Galera, hoje eu trouxe pra vocês um game chamado Standay Valley, acho que o nome do jogo é esse mesmo, onde é um game bem parecido com o Revestmon, né, pra quem curte a games assim de fazer essas coisas, é um game bem parecido. E o pessoal me indicou muito pra estar jogando esse jogo aí que hoje, atualmente, é um game bem hypado aí. Bora dar novo jogo aqui, né, e ver como é que é o jogo em si, né. Aqui tem um personagem, né, que a gente tá escolhendo, uma menininha. Vou botar o nome aqui, o nome dela é de Sigizinha, o nome da Fazenda é do Danone. Coisa favorita, bota aí pudim, animal favorito, bota aí o cachorro. Cor dos olhos, com a mão dá pra ver o outro, bota aí o oi verde. Beleza, acordei, vixi, acordei dando minha limpada, menino, o meu personagem. Um, sei lá, um presente aqui, como é que é o... Semente de xirivia. O que é xirivia? Que menor ideia, o que é xirivia? Liga a televisão aí. O TV nem liga, né. Coloquei canal, televisão do tempo. Será clara e ensolarada. É bem parecido com o reveste de mão, né. Vidente. A gente vai ter sorte. Venda a terra. Corte madeira e procure por os vegetais silvestres para ganhar dinheiro, ó. Dinheiro. Vamos lá. A gente tem que cavar aqui. Cadê? Cadê o foice? Beleza. Tem um capim. Vamos lá. Tem que plantar o bagulho aqui. Plantar o bagulho. Beleza. Agora eu preciso de... Como é que eu vou tirar essa pedra daqui? Não tem marreta, mano. É picareta, né, velho? É Minecraft isso aqui agora. Ah, Minecraft. Carvão? Falando que é Minecraft. Deu machado. E aí, peguei. E aí. 8h50 da manhã. Menino anda aparecendo o Pinóquio. Desperdimento. Vai pegar machado. Machado, uma enxada. Beleza. Vou marcar a terra aqui. Pra cá. Beleza, agora vamos plantar. É pro quadrado, é pro quadrado. Por que que não planta aqui aí, ó? Que não vai não. Beleza. Que já planta, ó. Tem lugar que planta, tem lugar que não planta. Tá, não, porque eu tô longe, velho. Tá, tá. Pronto. Pronto, plantei que o regador tá aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Beleza. Reguei. 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 Reguei aqui também. Reguei. Reguei. Tudo regado. Suave. Agora você vai achar umas plantas silvestre pra vender. Agora como é que vende também? Eu não sei, né, velho. Fazenda do Danone. Interrogação. Aqui tem não sei o que. O esgoto. Dá pra entrar no esgoto? Trancado. O Elyon-chon. Não, eu quero saber das plantas silvestres pra me vender. Bota um negócio aqui. Narciso. Cresça aqui. A vida é melhor com a loja. Beleza. 50%. ABCD. Vinho em pó. Vinho em pó? Isso. Cresco e barato. Ah, o que a gente... O que a gente vendeu. Beleza. Federação. Outros. Até o capim vale dinheiro, velho. Vou pegar aqui as plantas. Primeira coisa. Vou deixar tudo regadinho aqui. O Elyon é fumante. Olha o tabaco. Peguei uma vara. Vara de bambu. Como é que usa? Como é que eu sei quando é que pegou o peixe ou não? Mantenha a barra. Ví que ele vai levantar uma sorte. Mantenha a barra atrás. Vem a barra atrás do peixe. Ah, tá isso aqui. Peguei um peixe. Peguei uma sardinha de 3 centímetros. Tá massa. Peguei um peixe. Agora já garantiu o almoço de hoje. Não, perdi. Tô perdido. Tô perdido. Tô fazendo tão grande que eu perdi, maluco. Você nem olha que eu tô. Fala, entrando na sua fazenda. Acho que ele está perdido. Coitado. Mas deixa ele aí. Cuida dele. Você não acha que ele precisa de um cachorro? Hein? O nome dele é Snosh. Snosh. O nome dele é Caseagem. Beleza. Caseagem está aí agora. Que dá pra colher, hein? Que dá pra colher, hein? Ele é uma espada enferrujada. Vamos matar bicho aqui, maluco. Que agora sim, hein? Agora é zoeira mesmo, hein? Olha que folgada. Se não fosse por essas roupas horríveis, você seria até bonitinha. Ixi, fia. Olha. A gente vai minerar. Vou comprar uma roupa zoeira pra você, fia. Não vou comprar uma roupa zoeira. Isso aqui, né? Tem um smile aqui, ó. Bem espada. Vamos. Sai, josa. Não cai, não. Mortal, é? Ele gosta. Sai, 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 josa. Não cai, 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 não cai Obrigado.